Ah, mas peguei a gold, peguei a mais cara, né? Aí, pra ver, sentado, né? Porque eu vou ficar de pé. Todo mundo foi de pé. Ah, toma. Aí eu vou ficar de pé. Por favor, bota. É bom, bota. Ah, velho. É um pênalti, né? É um pênalti. É um pênalti. No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo. Hoje, Grêmio Ferroviário, Copa do Brasil. Esperamos o que hoje? Esperamos gols e mais gols, né? Nesta noite de quinta-feira. Vamos embora. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Além de eu estar com a minha namorada, vou estar também com o meu afilhado. Primeira vez dele na arena. Então, cara, eu acho que vai ser um baita jogo aí pra gente curtir. E antes de começar o vídeo, também quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet. A PagBet, mano, que te dá aí cotações altíssimas pra tu conseguir fazer aquela apostinha marota aí e ganhar uma grana, né? Que todo mundo quer. E lembrando que a PagBet aí, mano, também te faz o pagamento na hora, tá? Tu não tem que esperar nada. Tu recebeu aí, mano, tu acertou o resultado, já recebe na tua conta, já faz aí aquele pix maroto. E tá tudo certo, beleza? Então isso aí, bora pra arena. Bora que hoje é dia de Copa do Brasil. E nada mais que o Grêmio, né? Que tem seis... Seis não, tem cinco. Estamos indo em busca do Hexa. O Rei de Copas está em campo hoje, então vamos que vamos. Tamo junto. Aí, gurizada, chegamos na arena. Sete e vinte. Tava meio cedo ainda. Com a minha namorada. E tá lá a filhada do Caoa. E aí, meu, teu primeiro jogo na arena. Qual a tua expectativa? Vai ser quanto o jogo hoje? Ah, acho que uns 10x0. 3x0? Ó, tá confiante, hein? E o Soares vai fazer gol ou não? Acho que sim. Tá empolgado pra ver a arena balançar lá as redes com o gol do Soares, então? Tá bem empolgado? Ansioso? Muito. É isso aí, meu. Vai ser 3x0, hein? Confir em ti. Ah, eu acho que vai ser só uns 6x0 pro Grêmio hoje. Uns 6, uns 3 gols do Soares, uns 2 do Bitello e um do Cristal. Eu queria falar Bitello, mas eu fiquei com medo de tu falar assim, ó. O Bitello não vai nem ser escalado. Não, mas é isso. Vamos lá, então. Que daqui a pouquinho o Grêmio tá em campo. É contra o Ferroviário. E a gente tem que mostrar nossa força, né? Pô, é um time pentacampeão. É um time pentacampeão. Aí. O rei de copas. E aí, irmão. Belezinha? Ei, Cruzada. Tu que criou aquela música. Quem é Dourado? Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado? 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 Ei, mano. Fala aí o palpite pro jogo de hoje, mano. 2x1 pro Grêmio. 2x1. Acho que vai ser uns... 2x0. 2x0, mas tá mais confiante. 100 mil likes nesse vídeo, mano. 100 mil likes. Vai, eu queria, hein? É, vai bater. A opção de onde? A gente é daqui mesmo. De Porto Alegre mesmo? Só que a gente é perto da... A gente é... Pô, a gente que mora perto do Beraíno, cara. Pô, complicado. Mas que bom. Mas que bom que virou gremista, né? Não se corrompeu. Qual é teu nome, mano? Pedro. E o teu nome? Ramiro. É isso aí. E o pai? Guido. Guido Breia. E o teu palpite, pai? 3x0 pro Grêmio. 2x0. A esposa? Paula, 2x0 pro Grêmio. 2x0. É isso aí. Valeu família, 3 minutos. É isso aí. バac' sail! Ou vamos fobando! wei como tudo. Tipo! Tipo. Tipo! 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 Tem! Chegamos, Moura Zaga, vamos que vamos, mais um jogo do Grêmio da Copa do Brasil, primeiro jogo com o Grêmio jogando Celeste, vamos que vamos, que hoje vai ser pra batizar com a Celeste e o Soares, primeiro jogo com o Soares com a Celeste. 7 minutos e quase temos 2 gols pro Grêmio mano, vamos lá, eu apostei em 6 a 0, apostei na vitória, mas o meu palpite foi 6 a 0 pro Grêmio hoje, meu bem, 6 a 0, vem copiar isso tudo né, muito, pênalti, pênalti calma, pênalti pro Grêmio, vai ver uma cobrança de pênalti na areia hein, tá feliz, vai ver o primeiro gol do Grêmio, na areia. Jogo pegado, disputado, com licença, com licença, não mata, depois do rebote também, não, Douglas Chias é o pôr, acontece, 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 Soares perdeu o pênalti, o rebote não consegui ver muito bem, se ele furou, se alguém tirou, eu não entendi muito bem o que que aconteceu, mas perdemos o pênalti, isso ai é muito complicado, isso ai é muito complicado, isso ai é início de jogo, jogo tenso, o Grêmio já quase tomou gol, vamos lá, eu acredito ainda, era pra dar uns 5 gols pro Grêmio, uns 5 a 0, mas o que o Grêmio tá errando de gol hoje, atrás do gol, tem o musqueteiro, o mascote do Grêmio né, legal né, pelo amor de Deus, não é pra entrar, não é pra entrar, o que que tá acontecendo com o Grêmio, o Soares errou mais uma vez cara, já era pra dar uns 6 ou 7 pro Grêmio, é inacreditável, 35 minutos e ainda não entrou uma bola, mas vamos lá, então a gente acredita, 1 a 0 já dá, 1 a 0 é o que a gente quer, pelo menos uma vitória. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Cara, o que que tá acontecendo nesse jogo, o Grêmio vai perder uns 8 gols, o que que é isso? Não é possível, é o jogo dos gols perdidos, eu só espero que esses gols perdidos não prejudiquem o Grêmio no final da partida, e pelo amor de Deus, olha lá, vai escanteio pro Grêmio. mais Kijk, mais Kijk. mais Kijk, mais Kijk, mais Kijk, mais Kijk, mais Kijk. 42 minutos, nada de gol pro Grêmio. Volta pro Grêmio e tá o Suárez na bola, hein? Não é o Suárez Cristal, hein? Ela vai! Boa! Finalmente entrou no final do primeiro tempo! Entra, vamos, meu! O primeiro tá aí, hein? Coloca a cabeça a zero, né? Isso aí, vai ter os três, hein? O primeiro tá aí, Bruno Alves, ele vai falar agora ali, ó! Alegroizado o nome de vocês e de onde vocês falam em palpite pro jogo. Não importa o 1x0, né? É, o 1x0. Eu sou o Lucas. Pedro. A gente tá de passo-fundo. Ele lá de passo-fundo. Pô, longe, né? Longe, longe. Quatro adias. A gente vai dar 3x0. 3x0 o Grêmio. Os dois, dois, caralho, 3x0. 3x0, 3x0. Vai ter um coach quem hoje? E a tensão do... Minas, Pitela, Pitela e Minas. Ó o fim. Pro gol, Pitela e Minas. Ah, bom. O Suárez hoje tá... Tá errado, né? Tá complicado. Tá bom, tá bom. Tá bom pra cima. Vamos pra cima, vai dar, 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 vai dar. Vamos junto, mano. Valeu, tamo nós. Último tempo agora. Ai, ai, ai. A gente já tem seis instituições. Gol do Grêmio, hein. Gol do Grêmio. Vamos? Vamos? Não é o dia de luzito hoje, não é o dia. Até craque tem dias ruins. É o dia de luz do março do março. Vamos, pessoal, dá mais um! E agora vem, depois de abrindo os jogos, tem o gol de Luiz e Soares! Aí, meu, falta mais um, falou três, né? Falta mais um, daí o outro Soares. E o golaço, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh, 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 olha, Calma! Recome, vamos realに! V2ダン! 戦 1916 Vamos lá, Kristal! Vamos, vamos, vamos! Uh, parou! Parou no King Naldo! O Ferreirinha acabou de entrar em jogo, o Ferreirinha e o Vila Sante, saiu o Pina. Sai o quem? O Pina! Sai o Pina e saiu o Pepe pra entrada do Ferreirinha e do... Do Vila Sante, olha lá! Meu Deus! Um goleirinho de gravar! Eu sei que o goleiro não vota o que tinha dado os seis que tu falou! Olha só, se ela falou, tá falado! Olha só! Ela faltar seis ou mais! O Grêmio perdeu muito gol, já tá dois já, né? Faltar quatro! Mas o Cauã... O Cauã falou que vai ser três, vai dar um só, né? Que torna do Paixão... E o Kishe... É um pouco mais de novo! 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 Acertou, hein? 3x0! Quase que não entra a bola, mas entrou! Eu falei no início que ia ser 6x0, aí ainda cabe 6 gols, quer dizer, ainda cabe 3, né, pra fechar o sexto. 6x0, já passou? 15 minutos. Tá, tá, 15 minutos. 15 minutos? Se a gente perdeu 6 gols em 15 minutos, o que o Chão pode fazer 6 gols em 15 minutos? E aí, cara, vai ter mais gols ou não? Acho que é isso aí, 3x0 já era ou vai ter mais gols? Eu acho que vai ter mais gols. Vai ter mais? E tu um dia vai jogar no Grêmio? Vai, é isso aí. Meu Deus do céu. Quase o Ferreira ia fazendo uma pintura. A projeção do público hoje era de 31 mil total, né, mas fechou ali próximo de 28 mil e 76, aí o público total na arena hoje. Tá bom, o público bom pra uma... A gente é hoje, quinta, né, quinta-feira à noite, Grêmio Ferroviário, tá bom. O Lentão é um vizinho agora, hein. O Lentão é um vizinho no lugar do Cristal. O Vizinho novamente grama agora pela Copa do Brasil. O Vizinho promovido de fato no profissional. A gente vai conseguir ver ele agora num jogo que eu acho que era pra ele mesmo. Copa do Brasil 2x0, não, 3x0 já. 3x0, 35 minutos de jogo. Tem 10, 10, 15 minutos de jogo ainda. Dá pra ele mostrar alguma coisa. Quase o Tassiano faz um gol de bicicleta. Tipo, é isso, ó. É esse o comentário. O Tassiano vai fazer um gol de bicicleta. E é só isso. O Tassiano vai fazer um gol de bicicleta. E é só isso, ó. O Tassiano vai fazer um gol de bicicleta. E é só isso, ó. E é só isso. O Jair Sousa se mandou, o Jair Sousa se mandou para o vestiário, saiu pistola, saiu bravo, eu não sei porque ele saiu tão bravo, será que era a última partida dele, não sei, ele está perto de se aposentar, não sabemos quando vai ser, mas ele saiu bravo, bravo, bravo. Gostou? 3x0 está bom, falou 3x0, acentou, 3x0, é isso, né? Vamos ganhar essa Copa do Brasil ou não? Vamos ganhar essa Copa do Brasil ou não? Com certeza, vamos nessa. Vamos ganhar essa Copa do Brasil? Vamos! Vamos? Vamos ganhar! Fora o artilheiro! É, vamos ganhar! Vamos ganhar! É isso, gurizada, vamos que vamos, até agora o Jair Sousa largou mesmo, ele largou, entrou, não ficou, não ficou no campo, saiu mordido, não sei o motivo, mas saiu. Gurizada, finalizando o vídeo então agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, ontem eu te acabei esquecendo de finalizar o vídeo lá na arena, mas deu tudo certo, 3x0 para o Grêmio, uma baita partida, né? Depois do primeiro gol no final do primeiro tempo, porque o primeiro tempo, mano do céu, foi só erro, 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 erro atrás de erro, mas segundo tempo aí, graças a Deus o Grêmio jogou melhor, fez seu trabalho desde casa, estamos classificados aí para a próxima fase. E é isso, estamos juntos, gurizada, este vídeo eu não tenho certeza se esse aqui já vai sair antes ou depois do vídeo das notícias do dia de hoje, tá? Do dia 17 de março, mas, caso não tenha saído o vídeo aí das notícias, eu vou deixar aqui na tela para vocês de qualquer forma, tá? Em algum momento eu vou postar e vai aparecer aqui para vocês clicarem para assistir. Caso já tenha, né, eu já tenha postado, vai estar aparecendo aqui, já. Então tá, beleza? Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo. Vai lá e assiste o vídeo das notícias do dia de hoje. Tamo junto, fui!